Perícia do INSS. 5 informações essenciais. Nesse vídeo, vamos falar sobre 5 informações essenciais que você, que está enfrentando a perícia do INSS, precisa saber. Antes de mais nada, inscreva-se aqui no canal e toque o sininho para ficar por dentro das principais informações sobre benefícios do INSS. A perícia demorou. Como fica o pagamento? Quando o INSS atrasa a perícia, é normal que o segurado tenha dúvidas sobre o pagamento do benefício. Uma informação relevante no caso do auxílio-doença para o segurado empregado, os primeiros 15 dias de afastamento são de responsabilidade da empresa. Portanto, não cabe a solicitação do benefício. De modo geral, os benefícios por incapacidade do INSS exigem a perícia. Por isso, quando o INSS demora para agendar a perícia, o segurado pode ficar prejudicado. Mas, afinal, como fica o pagamento da perícia quando o benefício atrasa? A resposta vai depender do resultado da perícia. Nós podemos aqui apresentar três possibilidades para você. Primeiro, segurado conseguiu comprovar a incapacidade na perícia do INSS. Quando a perícia do INSS constatar que o segurado passou e continua passando pela incapacidade, o INSS irá determinar o prazo que você deve receber o benefício e você receberá todo o retroativo. Portanto, você receberá o benefício desde a data da solicitação até o período de tempo que o INSS estipular. É importante, pois muitas pessoas relatam atraso no agendamento da perícia. Supomos que a sua perícia demorou 45 dias para ser agendada. Na perícia, o médico do INSS que determinou o seu afastamento, que deverá ser por 120 dias, por exemplo. Nesse caso, você receberá todo o valor desde a solicitação do benefício, ou seja, as parcelas em atraso e continuará recebendo mês a mês os dias que ainda pode ficar afastado. Segundo, segurado não conseguiu comprovar a incapacidade perante o INSS. Nesse caso, o segurado faz a perícia do INSS, ele verifica que ele não preenche os requisitos da incapacidade para receber o benefício. Nesses casos, o segurado não receberá o benefício e nenhum valor retroativo. Vale lembrar que o segurado que tem o seu benefício negado, caso entenda que a decisão do INSS não foi correta, pode buscar o apoio de um advogado previdenciarista. O especialista irá verificar quais são os direitos do segurado e identificar formas de garantir esses direitos judicialmente. Caso o INSS negue o benefício, mas o juiz defira judicialmente, o pagamento também será retroativo, irá recuperar todos os valores. Terceiro, segurado comprovou a incapacidade, mas já se recuperou. Esse é o caso em que a perícia do INSS demora para ocorrer e o segurado acaba se recuperando até a data da perícia ou pouco tempo depois dela. Nesse caso, o segurado deve receber todo o retroativo por tempo em que ficou incapacitado para o trabalho. Pessoal, benefício chegando ao fim. E agora, o que a gente faz? Supomos que o INSS concedeu seu benefício por 60 dias, mas nos dias finais você ainda não está apto para voltar ao trabalho. Nesse caso, você deve solicitar a prorrogação do benefício. Você pode fazer a solicitação nos últimos 15 dias do seu benefício e não deve ultrapassar o último dia. Portanto, fique atento ao prazo final e, caso seja necessário, solicite essa prorrogação. O pedido pode ser feito facilmente no portal ou no aplicativo do meu INSS, bem como diretamente na agência. Por esses casos, o INSS vai agendar uma nova perícia, tá bom? Pagamento retroativo no pedido de prorrogação. Outra situação. Imagina que você solicitou a prorrogação no último dia do seu benefício e o INSS demorou 20 dias para agendar a nova perícia. Como fica o pagamento? Nesses casos, o segurado deve receber o valor retroativo, ou seja, referente a todo o período que aguardou o agendamento da nova perícia. Tá ok? Prazo para pedir a prorrogação venceu. E agora? Outro problema muito comum. Nesse caso, o segurado deve solicitar a prorrogação nos últimos 15 dias do benefício. Mas, afinal, quando esse prazo esgota, o segurado perde o direito ao benefício? A resposta é não. Nesses casos, se aplica o pedido de reconsideração. Este pedido serve para o segurado que perdeu a data do pedido de prorrogação do benefício. A solicitação pode ser feita em até 30 dias após a data em que o benefício terminou. Cessação do benefício que você recebia. Outra hipótese para o pedido de reconsideração para os benefícios negados. A reconsideração pode ser solicitada imediatamente quando um pedido é negado pelo INSS, ou em até 30 dias contados a partir do dia que o segurado teve o conhecimento da decisão da perícia que negou o benefício. Dúvida, estou recebendo benefício e surgiu outra incapacidade. O que fazer? Quando o segurado faz a perícia do INSS, o benefício está condicionado àquela incapacidade. Nesse caso, supomos que você está recebendo o benefício e que durante esse tempo surja outra incapacidade. Caso essa incapacidade cesse, termine, dentro do período em que você recebeu o benefício, então sem problemas, tudo certo. Agora, se o benefício está chegando ao fim e esta nova incapacidade exige que você continue recebendo o benefício, será necessário pedir um novo benefício e não fazer um pedido de prorrogação. Isso é necessário, pois essa nova incapacidade também precisa passar pela perícia do INSS para identificar se ela é passível de afastamento. Além disso, a documentação enviada deverá levar em consideração a nova incapacidade. Por isso, todo o processo deve ser feito novamente. Para mais conteúdo, não deixe de acessar o nosso blog www.aposentadoriadoinss.com.br Você vai encontrar, além desse, outros diversos conteúdos. Bom, por hoje era isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Um forte abraço e até a próxima.